Ai, 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 que doideira, eu estou aqui nesse lugar e o pior é que eu não sei onde é que é isso, tá, falaram que era pra eu ir ali nesse cemitério super aterrorizante que eu iria encontrar uma vampira que é, ai, a minha crush suprema, eu sempre quis conhecer uma vampira e namorar ela, mas, ah, peraí, a cidade tá meio estranha, não tem ninguém por ali, nem por ali, nem por lá, nem por nenhum lugar, Ai, que droga, eu tô me cagando de medo, ai, eu não deveria ter saído de casa, bem que minha mãe falou pra eu ficar por lá, tá, mas pelo menos a minha camisa do time de futebol brasileiro é legal, ai, tá, ah, eu vou pegar minha BMX e eu vou entrar nesse cemitério pra ver se eu encontro alguém interessante pra eu beijar, ai, mas antes de a gente começar, eu queria pedir pra todos vocês, se inscreverem no canal, deixarem o like e compartilharem o vídeo pros seus amigos, ai, tá bom, beleza, e também confere o canal da Mavis, que é o You and Die Games, ah, vou entrar aqui, vamos dar uma olhada aqui, tem uma igreja, Ai, que barulho foi esse? Eu escutei um barulho meio estranho, tá, eu acho que, por que que a cidade está toda vazia assim, eu não faço ideia, tá, eu vou entrar aqui dentro, ai, tá, vamos entrando, Nossa, vou pegar, ai, eu tô sem lanterna, calma aí, eu vou ter que pegar aqui no meu bolso, ah, 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 beleza, tá, eu peguei a lanterna, nossa senhora, que lugar assombrado, ai, mas, por que que não tem ninguém na igreja agora? Essa hora, essa hora já era a hora da missa, ai, que droga, nossa senhora, deixa eu ver o que que tem por aqui, ah, legal, tá, será que tem alguma coisa escrita aqui? Tá, não tem nada, beleza, mas pelo menos é uma igreja, é um lugar seguro, e, 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 eu acho que não vai ter nada de errado, agora vou tentar sair desse lugar aqui, Por que esse aqui tá muito aterrorizante A galera oh, ah, 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 ah Eu quero falar com ele, será que ele está bem? Peraí, peraí, peraí Ai, peraí Ai, parabéns Ai, pra onde? Deixa eu ir lá Ai, caramba Moça Você está bem? Meu Deus, eu vi que você caiu Ai, eu estou um pouquinho machucada Eu ia precisar de uma respiração boca a boca Vou dançar a musiquinha pra você Lenta Ei, moça, eu estou passando mal E você está dançando Peraí, deixa eu fazer Ai, peraí, garoto Beijo de vampiro normalmente faz as pessoas levantarem O quê? Você é uma vampira O que não é? Não me machuca Por favor, não me leva meu sangue Não leva meu sangue Eu faço qualquer coisa pra você, por favor Não leva meu sangue Não Nossa Mas que vampira maluca Vampira, você está bem, vampira Agora você quer vir perto de mim? É só porque eu estou debilitada Eu não queria ter te machucado Eu... Mas olha aqui Eu calco de nariz aqui, ó Qual que é o seu nome? Prazer, meu nome é Johnny Prazer, meu nome é... Mavis Mavis Nossa, Mavis Que nome bonito Então... Filha do... Filha do Drácula Filha do Drácula Desmanei Ai meu Deus Você tem poderes mágicos de vampira E olha que eu nunca tinha visto esses poderes Mas tudo bem, Mavis Você tem algum namorado? Eu estava triste Procurando alguma namorada É claro, eu sou direto Tá, tá bom Eu não tenho namorado Só que eu pretendo encontrar um namorado super radical Porque eu sou uma vampira Olha, eu também sou bem radical Então, vamos ver Vem cá Eu quero ver se você é radical Você vai ter que pular essa rampa com a sua BMX E pular lá na rua Tá bom Você vai ver que eu vou conseguir Vou andar muito bem com isso Ai, caramba Quero ver, hein Ai Tá Ai Gente Olha, eu estou muito ferrado Eu nunca nem pulei de BMX Mas eu quero muito um beijo daquela garota Então, acho que eu vou tentar fazer isso sim Vai Eu já vou Tô indo Eu consegui Toma Ai, caramba Tá bom Olha Olha só Mavis Se a gente se beijar E o beijo for de amor verdadeiro Talvez apareça um bebê Pra ser o nosso filho E pra gente cuidar Você tem algum problema com isso? Pera, deixa eu fazer mais anotações aqui Por que você tá me exigindo um beijo E gere uma criança? Ai, deixa eu ver se eu tenho o horário marcado A minha agenda tá dizendo que nós não podemos beijar agora Não tem nada escrito aí, Mavis Eu tô lendo Enfim Uau A Mavis faz polidance Levanta aí Já viraca Para de ser grosso, rapaz Tá bom A gente pode beijar lá no cemitério do meu pai Eba Vamos lá no cemitério Ai Vamos lá no cemitério Mas, Mavis, essa cidade tá muito aterrorizante E não tem nenhum carro Nenhuma pessoa andando na rua Merda, como que você vai me levar? Ai Ai, Mavis Vamos ter que ir andando então Minha linda dozela Vamos comigo, vem Não, pera Eu vou conseguir um veículo pra gente Tá bom É, pega o veículo lá Ai, galera Sinceramente Eu tô com um pouco de medo dessa Mavis Ela é um pouco estranha e Mas, pelo menos, ela é bonita E eu vou poder beijá-la, né? Vem cá no carro pulador Nossa senhora Ela tem um carro que pula Ela é uma vampira Filha do Drácula Tem um carro que pula Ela é toda tunada Ai, caramba Essa chuva tá muito aterrorizante Aaaaaaah Aaaaaaah A chuva tá atrapalhada Eu não tô conseguindo ver nada Ai, eu vou desligar Mavis 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 Onde é a igreja? Eu não tô entendendo nada Tá tudo batendo Ai 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 Ai, Mavis Agora a gente vai pro cemitério, meu amor Vamos pro cemitério, Mavis Pelo amor de Deus Eu tô todo tonto Ai Ai, vai Para de ficar tonto Você tem uma cara de tonto E agora imagina Um tonto que tá tonto Ai, meu Deus Você falou que eu tenho um cara de tonto Ah Eu vou pular Aaaaaaah Ainda bem que eu tinha um paraquedas Ai, meu Deus do céu Que homem burro Pronto Eu tenho um paraquedas Eu consegui ficar bem Tô aqui na igreja, Mavis Onde é que você tá? Meu Deus Tô indo pra igreja Eu vou com Ai, meu Deus do céu Eu vou namorar um banana Tô na porta da igreja Morra pro casamento Tô aqui Cadê você? Oi, minha linda Olha Vamos dar um beijo então Sabe o que está parecendo? Salsicha Mas eu sou tipo salsicha Me dá um beijinho, vai Eu não beijo, Kipa 3, 2, 1 E... Galera Eles estão se beijando Uou Nossa senhora, Mavis Olha A gente teve um filho Ele puxou o papai Olha O seu nome pode ser Dennis Oi, Dennis Tudo bem? Mamã 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 Você viu Ele tem poderes também Mavis Ele puxou você Agora ele pode voar Nossa Ah, nós tivemos um filho vampiro E ele tá doido pra chupar o sangue de alguém Então É melhor você ensinar ele a fazer essas coisas Então vamos lá Nossa senhora Pessoal Valeu por ter assistido esse vídeo Se vocês quiserem uma continuação É só botar nos comentários Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau